Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Tietchan Milena do inglêsonline.in, aulas de inglês online. Hoje a gente segue para a parte 2 da lindinha My Endless Love, o estudo das estruturas do inglês. Lembre que você pode pegar seu PDF, é só clicar aí no link que está na descrição dessa aula. Are you ready? Let's go! Bom, na frase My Endless Love, que também é o título da música Meu Amor, sem fim, temos essa palavra bastante interessante Endless. End significa fim. Less, como sufixo, ou seja, se juntando a uma outra palavra no final dela para formar uma palavra só, significa sem. Logo, sem fim, ou infinito. Curiosamente, na semana passada, a canção estudada foi Careless Whisper, Careless. Care, cuidado. Careless, sem cuidado, ou descuidado. Temos também uma palavra muito comum, useless. Use, uso ou utilidade. Useless, sem uso, ou inútil. Existe também a palavra less, nesse caso não como um sufixo, e aí a palavra less sozinha significa menos, ok? Por exemplo, eu preciso comprar menos coisas. I need to buy less things. Mas como sufixo, significa sem aquela coisa, que é a primeira palavra a quem esse sufixo vai se juntar. Seguindo, na frase No One Else Will Do, a tradução Ninguém Mais Servirá. Talvez você tenha ficado um pouco confuso, porque se do significa fazer, will, joga esse verbo para o futuro, seria Ninguém Mais Fará. Mas, will do, é uma expressão que significa servir, servir para alguma coisa. Algumas vezes, dependendo do contexto, pode até ser traduzida como dar para o gasto, ou seja, aquilo vai resolver, vai ser suficiente para resolver a situação. Por exemplo, eu coloquei aqui, sorry, but I only have this old hammer. Desculpe, mas eu só tenho esse martelo velho. Ok, that will do. Tudo bem, esse vai servir. Imaginando que a pessoa tivesse te pedido essa ferramenta, e você só tem um martelo velho, que não é exatamente o ideal para aquela situação, but it will do, ele vai servir. É claro que, em outras situações, will do pode significar fará. Então, fique atento. Se parecer que for o verbo fazer no futuro, perfeito, seria a sua primeira ideia. Mas, caso fique um pouco estranho, lembre que will do também significa servir. Na frase, you know I don't mind, você sabe que eu não ligo. Temos, então, esse verbo to mind, no sentido de se importar ou se incomodar. E ele é muito usado, com esse sentido, negativas e em perguntas. E a frase, I don't mind, uma negativa, também pode significar, tanto faz, quando alguém te dá a opção de escolha e você não se importa. Qualquer uma das opções está ok para você. Vamos ver alguns exemplos. E aí, perceba que, se você tiver um verbo depois do I don't mind, esse verbo vem com ing. I don't mind working on weekends. Como pergunta muito comum, Do you mind if I open the window? Você se importa se eu abrir a janela? E uma situação de escolha. Do you prefer aisle or window seat? I don't mind. Você prefere assento de corredor ou janela? Tanto faz. Na frase, you mean the world to me, você significa o mundo para mim, temos, então, o verbo to mean, que significa significar. E também pode ser traduzido como querer dizer ou falar sério, realmente querer dizer aquilo, querer significar aquilo. Um uso bastante corrente, então, significando significar, seria, what does this word mean? O que significa esta palavra? No outro sentido, you are my best friend, I mean it. Você é meu melhor amigo ou minha melhor amiga, eu falo sério, eu realmente quero dizer isso. Ou, quando você fala uma coisa que você não queria dizer na realidade, sorry, I didn't mean it. Desculpe, eu não quis dizer isso. Você poderia pôr um really aqui também, I didn't really mean it. Então, eu não quis realmente dizer isso. Como sempre, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito o canal. Aproveite para compartilhar com seus amigos, divulgar o projeto Aprenda Inglês com Música, isso também é bem legal para o projeto. E, para praticar o seu inglês, deixa aí nos comentários uma frase que use uma das estruturas que a gente aprendeu hoje. Que tal? Estou esperando seu comentário então, hein? E a gente se vê na parte 3 com o estudo da pronúncia. See you then! Bye, bye!